Olá, militância de Ribeirão Preto. Eu não podia deixar de falar com vocês no aniversário de 43 anos do nosso PT e, em especial, data da filiação do companheiro Leopoldo Paulino. Leopoldo lutou contra a ditadura militar, foi vereador da cidade por mais de duas décadas e presidiu a Câmara de Vereadores de Ribeirão. E hoje nos orgulha ao se juntar às nossas fileiras. Vamos celebrar o nosso partido e seguir na jornada em defesa do governo Lula, pela democracia, pela reconstrução do Brasil. Obrigada a todos e todas por estarem conosco. E viva o PT, viva a nossa militância!